A gente vai tirar a prova agora dos nove, por quê? Porque a gente consegue montar. E quando a gente monta, a gente vai saber se esse cavalo é confortável ou não. Certo? Tu vai me levar pra montar? Agora. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Bem-vindos à nossa nova playlist de grandes animais. A gente está aqui em Campo Grande. Nós estamos num rancho chamado APA, que é responsável por treinar essas belezuras aqui. Hoje nós vamos começar uma playlist que vai tratar desses grandes animais. Raças de boi, raças de cavalo. E a primeira que nós vamos trazer, dizem, dizem que é a número um do Brasil. Que é o quarto de milha. Eles com certeza vão dizer que o quarto de milha é número um? É número um. O quarto de milha é número um? É o número um. É lógico que eles vão falar isso. De fato, o quarto de milha é o número um. Um cavalo versátil, um animal manso. Enfim, nós vamos conhecer um pouco da história. Nós vamos conhecer um pouco das características desse animal. Vamos montar. Que delícia. É bom montar um cavalo, né, rapaz? Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Tranquilo, tudo jóia? Você trabalha aqui no Rancho APA, é isso? Trabalho aqui no Rancho APA. Tá, maravilha. E tu? Mairã. Tudo bem, Mairã? Tranquilo? Tudo bem. Por que você acha o quarto de milha um cavalo p***? Conta pra mim. Muito bonito, resistente. Bonito, manso, ágil. Ágil. Tu monta? Tu monta. Tu faz o quê? Tu faz alguma prova? Tu faz o laço comprido. Faz o laço comprido, é. Quarto de milha, porque os caras... É uma raça que veio dos Estados Unidos. Essa raça, ela é derivada de uma mistura de cavalos europeus, ibéricos e ingleses, que foram levados até os Estados Unidos, com os mustangs, também são ibéricos, que são os cavalos indígenas, e eles tiveram uma pitada de cavalos ingleses, puro sangue inglês. Deu nessa belezura. É um cavalo de proporção. Olha aí. Aqui tem músculo. Um cavalo que é um esportista, um cavalo que serve pra trabalho. E isso fez com que ele fosse difundido no mundo todo. No Brasil, ele ganhou proporções gigantescas. Por quê? Porque nós somos um país rural. E um cavalo como esse aqui, ele serve pra lida. Lida do gado, um cavalo inteligente, um cavalo manso, um cavalo rápido, porque quarto de milha significa 402 metros. E não existe cavalo mais veloz do que este em 402 metros de pista. Não existe. E os americanos descobriram isso nessas cruzas, chegaram a essa raça e descobriram essa situação. Porque é um cavalo rápido demais e versátil demais. Ele não é um cavalo só esportista, mas é um cavalo que serve pra diversas atividades rurais. Se você for pro Nordeste, a vaquejada, os campeões são quartos de milha. Se você for pro campo e for ver o cara da lida, o cara que faz lida de gado, o cavalo é o quarto de milha. Claro que isso vai gerar um monte de polêmica e eu só tô repetindo aquilo que a grande maioria das pessoas falam. Mas vai ter negro que vai defender, o Campolina, vai ter que... Por isso que nós criamos essa playlist, pra que todas essas raças tivessem espaço no nosso programa, no nosso canal. Inebriante. Não existe cheiro mais gostoso no mundo animal do que o cheiro do cangote de um cavalo. E não existe a beleza mais plástica que existe no planeta, na minha opinião, quando a gente pensa num animal, é num cavalo, livre num pasto. dá um like pra nós e vem com a gente nessa playlist de grandes animais. Olá, o cara parece um texano. Léo, eu já tô aqui brincando já, olhando, já vi o cremelo, o palomino. Rosilho. Rosilho. Cadê o rosilho? Ali o rosilho. Esse é o rosilho? Exato. Agora, isso é uma cor. Isso é uma pelagem. É, é uma pelagem, mas não depende. Você tem manga larga que sai, rosilho, manga larga que sai, certo? Sim, sim. Tá. A gente quer que você defenda a raça que você ama. Eu tava falando sobre cavalos. Cavalos são, pra mim, os seres mais bonitos que existem animais na Terra. Eles são seres assim, quando você solta um bicho, por exemplo, num pasto e deixa ele livre, aquela forma, ele levanta caldo e o pescoço, aquela imponência, não tem bicho mais bonito. Na minha opinião, não tem bicho. Na minha. Não sei na sua, mas na minha é. Na nossa. Mas nós temos... Eita, que bicho bonito da p***, cara. De onde saiu esse bicho aí? Cacilda, olha que animal maravilhoso. Mas nós estamos aqui pra falar de quarto de milha, não é isso mesmo que nós estamos fazendo? Tá. Eu quero olhar pra um quarto de milha e entender que esse cavalo é um quarto de milha. O que é que eu tenho que olhar num cavalo pra entender que ele é um quarto de milha? Me defina um quarto de milha, por favor. Uma das coisas que a gente mais observa é o conjunto muscular dele, a musculatura proeminente. Uma das coisas que todo criador olha é essa garupa, ele fala garupa rachada. Uhum. Esse conjunto muscular muito forte. Ele é originário do cavalo inglês com os mustangs, os cavalos indígenas. Tá. E eles começaram a selecionar eles porque eram cavalos muito velozes. Na verdade, talvez os imbatíveis em curta distância. Então assim, uma das características é a garupa, a outra ganacha proeminente, os olhos saltam. A bochechona, é isso? É, exatamente. A bochecha. Uma ganacha forte que impõe um cavalo robusto, um cavalo compacto. Ele não é um cavalo grande, igual o inglês, que na formação da raça tem o inglês. Mas os mustangs deram uma compactada nele. Os cascos, os pés deles, não são pés muito grandes? Isso é vantajoso e desvantajoso, porque como dizem os americanos, no foot, no horse. Então um cavalo com uma massa muscular, muita massa muscular e com um casco muito pequeno, é ruim. Só que quando ele tem um casco maior, diminui um pouco a habilidade, a movimentação dele. Ele se toca muito. O que nós podemos fazer hoje com o quadrilha e quais são as utilizações do quadrilha no Brasil hoje? O quadrilha é muito fácil, porque ele pode fazer tudo com ele. Ele é um cavalo que serve para uma criança, para ecoterapia, até mesmo para um atleta de alto desempenho. Então a gente tem apartação, rédeas, aqui nós trabalhamos com ranch sorting, que é uma modalidade relativamente nova, apesar de ser muito próxima do que se faz em fazendas. que é apartar o gado, essa modalidade, que todo mundo que frequenta aqui acaba se apaixonando por essa modalidade. Apartação? É um aparente da apartação, mas é uma modalidade específica o ranch sorting. Quando ele vem para aqui, para o APA, é porque ele tem que ser domado, é isso? Domado e treinado. Domado e treinado. Qual a diferença entre doma e treino, no caso de vocês que utilizam o cavalo para palida? Domar é o primeiro passo que tem. O profissional domador, ele doma o animal e entrega para o treinador. Aí o treinador dá seguimento. Quer dizer, a doma o cara aceita o quê? Aceita a rédea, aceita o freio, aceita a cela, tá? Só. Você pode montar, só. Montar e guiar o cavalo, conduzir ele. Tá. Aí depois vai colocar ele na modalidade que você deseja. Aí tem as linhagens específicas, assim, que tem mais habilidade para determinada modalidade. Aí aqui a gente escolhe, assim, a maioria dos animais são linhagens de boi, oriundos de cavalo que lá nos Estados Unidos produziram diversas vezes, repetiu bastante o resultado em pista. A história do quarto de milha, esses cavalos todos que estão aqui, todos eles tem uma história com os pais deles. Eles são lindos, maravilhosos, tudo cavalo bonito. Chegar aqui é difícil encontrar um cavalo que, você fala, esse aqui eu não gostei, é feio. No quarto de milha é difícil ter isso. Mas a história dele é toda feita na competindo. Todos os animais aqui são oriundos de pais, avós, bisavós, todos ganhadores. E que já produziram, diversas vezes, filhos que ganhavam. Esse é o diferencial do quarto de milha. Você é veterinário, você, o veterinário, gosta de quarto de milha? Você entende minha pergunta? Entendo perfeitamente. Gosta porque é um cavalo atleta e toda atleta tem lesão. Toda lesão precisa de um profissional para resolver a lesão, para ele voltar a competir. Então é um cavalo que faz muito bem para o veterinário. Por causa da atividade? Ele é um cavalo que o mercado é muito dinâmico, nós estamos passando por um momento complicado, que a economia passa por um problema, mas o cavalo não sentiu. Muito pelo contrário. Eu acho que o pessoal ficou em casa e não gastou o dinheiro e está comprando cavalo. Então assim, o mercado movimenta e gera serviço para quem trabalha com reprodução. Os treinadores aumentam o número de provas. Agora está meio fechado as provas, mas quando volta as provas, o cavalo que compete, ele lesiona. É igual jogador, lutador. Ele se machuca muito mais quando ele está em atividade. Quando tem prova, quando o cavalo se machuca, contrata o profissional para trabalhar. Então ele atua. O clínico, o médico veterinário que é clínico, cirurgião, trabalha com reprodução, sempre vai ter esse serviço. Por que eu escolheria um quarto de milha em detrimento de outras raças? Por quê? Me dá razões. Posso elencar diversas situações. Me dá as principais. O principal é assim, que o quarto de milha, ele conseguiu trazer para a área urbana o esporte associado ao cavalo. Porque se você der um cavalo de sela, que é uma coisa muito boa, muito confortável, a pessoa vai passear. Só que para a criança ficar passeando, vai para lá, vai para cá, chega uma hora e cansa. Ela quer competir. A competição está dentro da gente. A gente sempre quer competir para poder melhorar. E o quarto de milha, ele te dá uma gama de modalidades e a maioria delas você pode praticar ou no entorno da cidade ou dentro da cidade. Como é o caso da Rédeas. O próprio Rancho Sorte, por ser um número pequeno de gado e um espaço limitado, ele te permite ficar dentro da cidade. Mas eu não quero competir. Eu quero passear com meus filhos, quero chegar no final de semana, desestressar, montar um cavalo, sentir esse cheiro gostoso aqui e me relacionar com um animal. O quarto de milha é um cara para os meus filhos? Com certeza, senão você não estaria fazendo isso. A gente vai tirar a prova agora dos nove. Por quê? Porque a gente consegue montar. E quando a gente monta, a gente vai saber se esse cavalo é confortável ou não. Certo? Certo. Tu vai me levar para montar? Agora. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Aqui é o xodó da casa. Esse é o xodá da casa? É, o cego aqui completou 15 anos no ano passado, ganhou uma festa de universidade. É isso aí. E chegue a vocês dois aqui, que é uma coisa importante para a gente finalizar essa nossa história. Claro que existe cavalo de meio milhão de dólares, 500 mil reais. Um quarto de milha hoje, de boa genética, começa a ser vendido a partir de quanto? Quanto que eu falo assim, eu posso pagar num cavalo que... Eu estou falando um cavalo ainda... um potro, chucro, potro. Quanto é o mínimo para pagar num cavalo hoje, para saber que eu estou comprando um cavalo de procedência? Um cavalo bom, hoje, você vai pagar no mínimo 20 mil. 20 mil reais. Tá. Menos que isso, alguma coisa... Tá errado. Tá errado. O domado, ele vai acrescentar 50% desse valor. Tá. Então eu paguei 20, eu vou pôr mais 10 para deixar ele. É, para 30 mil. O cavalo treinado, ele vai para 40. Se ele for aí no quarto de mil, o cavalo que é o fenômeno, que for o, vamos falar, o Ronaldo Fenômeno. Ah, não, mas aí tu está indo para as cabeças. Eu sou um cara humilde, quero ter uma fazenda minha. Quanto que eu vou pagar? 40, 60 mil. Treinado? Treinado. Tá. Um bom cavalo. Quanto tempo fica aqui, Marcos, na tua mão? Eu trago aqui um cavalo para você treinar, domar e treinar. Em quanto tempo você me entrega ele? Eu acho que na modalidade que eu trabalho hoje, que é o hand short, a doma eu vou gastar uns 4 a 5 meses para te entregar um cavalo caminhando, direcionado, guiado. O treinamento é até você parar de competir. É para sempre. De falar, eu vou parar de competir. E se não for competição? E se for... E se eu treino... É igual jogador de futebol, que você comentou. O resto da vida. Ele vai ter que estar treinando até quando ele estiver jogando. Tá. E se eu quiser, eu quero só treinar um cavalo para trabalhar com o meu gado e tal? 4 a 5 meses, você tem um cavalo pronto para ir para a fazenda, para fazer o serviço de uma fazenda. Agora, comparado ao nível de treinamento, de prova, de você ganhar uma prova, aí ele é um atleta, aí ele tem que ter um tratamento de um atleta. Você acha que você é capaz de chegar, por exemplo, em uma baia, olhar o bicho e saber, olhar o olho dele e saber se ele está bem ou ruim? Eu acho que nem é eu que sei fazer. Ele me conta. A gente vê todo dia, sabe, as alegrias, as certezas, sabe quando ele está bem, quando ele está ruim. E acaba que não é eu que sei fazer isso, é ele que sabe me contar. Bom, essa paixão que leva as pessoas a dedicar uma vida a uma raça, a uma espécie, é a nosso trilho diretor que vai nos levar nesse Brasil a conhecer diversos criadores. Eu, infelizmente, claro que eu gostaria de contemplar todos os criadores, mas eu acho que é de determinadas raças, aqui a gente não está aqui num criador de quarto de milha, a gente está no centro de treinamento de quarto de milha. Nós escolhemos esse centro de treinamento pela sua excelência, pela dedicação no treinamento do quarto de milha, mas eu acho que o quarto de milha está bem representado com essa turma. E assim vamos percorrer o Brasil nessa missão, buscando diversas outras raças de equinos, moares, enfim, que fazem esse Brasil ser o que é. Esse é o nosso Brasil, é o Brasil do campo e a gente tem que começar a olhar para esse Brasil com olhos mais carinhosos e a gente saber premiar e agradecer esses caras que fazem essa máquina gigantesca se movimentar. Na descrição do nosso vídeo vocês vão encontrar aí todos os contatos aqui do centro de treinamento Marcos Caniza e também aqui do Rancho Apa. Fica em Campo Grande, gente boníssima que nos acolheu aqui como a gente fosse uma família, demonstrando todo o amor que eles têm por essa raça equina. Também na descrição do nosso vídeo você vai encontrar o nosso curso Animais Peixotentes Venenosos Venenosos que você precisa conhecer, você que gosta de campo, gosta de natureza, gosta de praia, o nosso curso tem 32 episódios de mais de 20 minutos cada um, que vai ensinar a vocês todos os animais que você tem que saber respeitar se você frequenta a natureza. Serpentes, peixes, insetos, tem tudo lá. E também as próximas viagens que você tem que fazer comigo. Vem descobrir o Brasil comigo através das nossas viagens, vem viajar comigo nesse Brasilzão. Temos viagens para Manaus, temos viagens para o Pantanal. Muito obrigado pelo teu carinho, por nos receber dois dias aqui no teu rancho. Muito obrigado, parabéns Marcos. Ô, você lá, deixa eu falar, vou fazer uma visita para você, hein? Você me deve, vou lá para Rondônia. Você que, manda um abraço para o seu sogro, presta atenção, como é que chama o seu sogro? João do Vale. Seu João do Vale, estamos com o senhor. Onça-pintada tem que ser protegida, ok? O pecuarista rondonense ou rondoniano, depende, quem sabe que tem rondoniano e rondonense. Depende se você nasceu de lá ou vem importado. Para mim, todo mundo lá de Rondônia vem importado, porque não tem jeito. Mas, enfim, vamos proteger a onça-pintada. O pecuarista bom é o pecuarista que protege a onça-pintada, ok? Tamo junto, obrigado aí por todo o teu carinho, viu? Bora lá!